Nossa, que legal, a Luca tá trocando o Fooja Story com o pai dela, nossa, ele é muito noob em trocar Nossa, ele vai sair perdendo muito nas trocas, meu Deus Quem que é que tá tocando meu celular hoje? Que isso? Deixa eu ir lá embaixo e pegar meu celular Deixa eu ver, ai, uma pessoa tá mandando mensagem pra mim, o meu desconhecido Alô, dê calma, deixa eu mandar mensagem aqui pra ele Quem é? Bom, tu mandei Vamos lá, vamos ver se ele fala alguma coisa Ele tá digitando Sou o bug? Que bug? Será que é o bug da Luluca? Ai, eu não sei Ai, meu Deus Eu vou ligar Ai, meu Deus, calma Vou ligar pro meu irmão agora Ai, meu Deus Tá, vamos lá, vamos lá Irmão? Oi Onde você tá? Eu tô lá na minha casa Ai, meu Deus, Miguel, você tem que vir aqui agora Ah, mas eu tô em outra cidade Tem um stand de frente da minha casa mandando mensagem pra mim Eu acho que é ali que tá mandando, porque tá muito suspeito Puxa, mas o que eu vou fazer? Eu tô em outra cidade Ai, meu Deus do céu Muito longe daí Eu acho que... Eu já tô achando que é o bug da Luluca, Miguel Sabe o bug da Luluca? Aquele que vai ficar perseguindo ela Aham Ai, meu Deus, tô com muito medo, sério Ai... Eu... Eu... Ai, eu não sei o que falar, sério Eu tô sozinha nessa mansão Você não pode nem vir aqui Ai, eu não posso Eu tô na cidade do Adote Me Ai, meu Deus Eu tô no Brookhaven Você não pode vir aqui mesmo? Ai, meu Deus Nossa, eu tô muito longe Ei, tá me observando, Miguel Eu vou desligar aqui, tá bom? Tá Já, já eu te ligo Fico olhando as câmeras da casa Ok Tchau Pelo amor de Deus Tchau Ai, meu Deus do céu Tô com muito medo desse cara Ele fica olhando pra mim Ai Sabe de uma coisa? Eu vou Eu vou ir lá Ai, eu não sei Ai, meu Deus Eu não sei Será que eu ligo pra Luluca pra saber Se ele é o bug dela? Sabe? Eu não sei se a série dela acabou Ou se o jogo começou pra mim Será? Ai, meu Deus Tô com muito medo desse cara Mas tá bom Eu vou ligar pra Lulu Ah Deixa eu ver Vamos ver se ela atende Eu preciso que ela atenda urgente Ai, Lulu Atende, por favor Ela não tá atendendo Ela tá dando caixa postal Ai Tudo bem Tudo bem Mas dá tudo certo Eu vou ficar aqui Vou trancar todas as minhas portas Vou deixar tudo trancado Tudo trancado Aqui já tá trancado Trancar a porta dos fundos Porque vai que ele vem, né? Por aqui Tá trancado também Ufa Agora eu vou subir Tomara aqui um banho Porque assim, né? Eu não posso me deixar levar Vai que é um trote, né? Vai que é uma pessoa Tentando fazer um trote pra mim, né? Então eu não posso me deixar levar Vou deixar Essa pessoa ali Sozinha E pronto Meu Deus Ele tá mudando mensagem pra mim De novo Mas o que é isso? O que é que ele quer comigo? Eu não sou a Luluca, cara Eu vou mandar um áudio pra ele Oi Você é o Bug? É, então Eu não sou a Luluca Eu sou sua amiga dela Mas, assim Ela Não mora aqui Então você tem que Sair da minha casa E ir embora Por favor Tô com muito medo Do que tá acontecendo aí com você Por favor Sai da minha casa O que? Por como assim você não vai sair? Ai meu Deus Eu vou desligar isso agora Ai meu Deus Eu vou ir embora daqui Na verdade eu não sei Calma Eu vou ver se ele tá Onde é que ele tá Vai que ele tá aqui A porta tá aberta Como é que ele conseguiu abrir a minha porta Se eu tranquei? Eu preciso olhar as câmeras de segurança Eu vou olhar Ai fica aqui embaixo Meu computador Eu vou olhar todas as câmeras de segurança E vou ver Aonde é que ele estava Deus do céu Ele entrou na minha casa E agora? Deixa eu desligar esse computador aqui Pelo amor de Deus Eu vou Trancar tudo mesmo De verdade Agora eu vou trancar tudo Eu espero que Espero que O que? Ai meu Deus Ele está dentro da minha casa Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou ir embora Não Eu não posso deixar a minha casa sozinha Meu Deus do céu Eu vou descer Ai Ai Ei o que você quer na minha casa? Meu Deus O que você quer na minha casa? Ai Eu tô com muito medo Calma calma Eu vou abrir essa garagem Eu vou embora Não Eu não posso Ei Saia da minha casa Por favor Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Vai dar tudo certo Vai Eu vou lá nele Ele tá com um machado Agora que eu vou embora mesmo Agora que eu vou embora mesmo Ai meu Deus 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 Tá Tudo bem Tudo bem Ele é o bug da do Luca Ele não faz Ai Ele não faz mal pra ninguém Tá tudo ótimo Ô bug É então O que que você quer? Chegou mensagem no meu celular Calma aí Eu vou pegar moço Vai que Vai que é a Luluca Ai meu Deus Ai meu Deus O jogo começou Como é que o jogo começou? Ai O jogo não pode ter começado Eu não quero que jogo nenhum comece Ai meu Deus Ai Eu preciso ir pra casa do meu irmão Agora urgentemente Ai que susto Miguel Olha esse menino aqui Ah o que? Olha esse cara Miguel Eu tô com muito medo Sai daí Nossa velho Esse cara aqui é muito estranho né Né Agora eu tô com medo dele Miguel Eu vou sair Eu vou sair Eu não sei o que eu faço velho Ai meu Deus Ele disse que era o bug da Luluca E ele falou que o jogo começou Eu vou ficar aqui coladinho nele Se fizer alguma coisa Eu vou pegar esse machado dele aqui Ai meu Deus Miguel Miguel por favor não sai daqui Fica comigo Caraca véi Mano eu tô muito medo véi Ai meu Deus Ele mandou mensagem de novo Vocês precisam fazer o que eu mandar Como assim? Eu peguei o machado dele Como assim o que eu ia mandar? Eu não vou fazer nada Ele tem outro machado Miguel Vamos embora dessa casa Miguel por favor Vamos vamos Vem pelos fundos Vem Eu não consigo bater nele não Olha Que? Eu não consigo bater nele Meu Deus Miguel Eu vou fugir Miguel Tchau Já era Eu vou fugir Eu tô com muito medo Eu não quero que esse jogo comece Ai Miguel Meu Deus Gente Que tenso essa historinha Né Miguel? Aham Gente Meu Deus Eu tô muito ansiosa Estamos aqui com o bug Olha você tá falando O jogo está começando E eu estou muito ansiosa O que vocês querem para a parte 2 Do bug da Lulu que invadiu a minha casa No Brookhaven O que vocês querem para a parte 2 Comente aí suas teorias de quem ser Quem será o bug E também pessoal Comente o que vocês querem que aconteça na parte 2 Que seu comentário vai aparecer aqui No próximo vídeo Então é isso Deixe seu like e se inscreva no canal E ative o sininho para novas notificações E é isso Beijos Bye Tchau galera Isso aí Um tchau da Kala E do Bug